Com licença do Senhor Eu vou me pronunciar Pra dizer quem é que sou Eu sou pedra de amolar Esse objeto pequeno Que leva sol e sereno Dia e noite sem cessar Vivo do lado de fora Sem ter descanso na hora Peço ao Senhor pra entrar Será que o pedido é aceito? Será que eu tenho direito A um cantinho pra repousar? Diga se tem o Senhor Seus ferros sabem o valor Que eu mereço em sua tenda O que é bom de mim começa Que eu sou quem amola a peça De quem lhe faz encomenda O seu machado estimado Famoso, muito invejado De nome bem divulgado De vidro muito corta Não pode me escurecer Deve é me agradecer Que eu sou pedra de amolar Ele vive em seus salões Junto às boas refeições Recebendo seus braços De cortador e polido O seu nome muito cresce O amolado aparece E quem amola é esquecido Mas com tudo isso diga A seus ferros de cortar Que eles são grandes E eu pequeno Mas sou pedra de amolar Mas sou pedra de amolar Essa é da reserva especial De Zé Marcolino Assim dizia eu Ai meu poeta Essa é da minha reserva especial Ai meu Deus Eu não sei que faça não Deixar a minha terra Deixar o meu sertão Mas pra não ir embora Eu já tentei Não há recurso Vou sair daqui a pulso Vou sair nos empurrão Ai meu Deus Eu não sei que faça não Deixar a minha terra Deixar o meu sertão Mas pra não ir embora Eu já tentei Não há recurso Vou sair daqui a pulso Vou sair nos empurrão Vou recordar A lua da madrugada Um samba dilatado numa noite de São João Do Sambiá que cantava a tardinha O bando de Durinha numa manhã de verão Mas a saudade vem e o meu peito chora Lembra que às cinco horas cantava o salto a caminho Duas coisas que me matam, meu beijinho É ficar de ti ausente, passa-se o teu carinho Duas coisas que me matam, meu beijinho É ficar de ti ausente, passa-se o teu carinho Ai meu Deus, eu não sei o que faça não Deixaram minha terra, deixaram meu sertão Mas pra não ir embora, eu já tentei Não há recurso, vou sair daqui a pulso Vou sair nos empurrando Ai meu Deus, eu não sei o que faça não Deixaram minha terra, deixaram meu sertão Mas pra não ir embora, eu já tentei Não há recurso, vou sair daqui a pulso Vou sair nos empurrando Vou recordar o luar da madrugada Um samba dilatado numa noite de São João O sabiá que cantava a tardinha O bando de andorinha numa manhã de verão Mas a saudade vem Meu peito chora Lembra que às cinco horas cantava o salto a caminho Duas coisas que me matam, meu beijinho É ficar de ti ausente, passa-se o teu carinho Duas coisas que me matam, meu beijinho É ficar de ti ausente, passa-se o teu carinho Vou recordar o luar da madrugada Vou recordar o luar da madrugada Um samba dilatado numa noite de São João Eu sabia que cantava a tardinha O bando de andorinha numa manhã de verão Mas a saudade vem e o meu peito chora Lembra que às cinco horas cantava o salto a caminho Duas coisas que me matam, meu beijinho É ficar de ti ausente, passa-se o teu carinho Duas coisas que me matam, meu beijinho É ficar de ti ausente, passa-se o teu carinho É aí poeta Salve Zé Marcolino Nosso verdadeiro poeta do sertão Que sumé Vamos ser bom Olha aí poeta Vamos matar a saudade do Rio da Barra Ó Deus me manda pra aquela terrinha Que ela é só minha, quero pra mim só Aqueles tempos que passei de farra Lá no Rio da Barra, Pernambuco, Mochotó Ó Deus me manda pra aquela terrinha Que ela é só minha, quero pra mim só Aqueles tempos que passei de farra Lá no Rio da Barra, Pernambuco, Mochotó Velhos momentos que tirei proveito Saudade em meu peito, repisem cibole Recorda as danças do velho argentino Cabra nordestino, puxador de fole Rio da Barra, vejo ele diga Pareço estar lá na imaginação Eu amo tanto aquele lugarejo Fecho os olhos e vejo na recordação Eu amo tanto aquele lugarejo Fecho os olhos e vejo na recordação Ó Deus me manda pra aquela terrinha Que ela é só minha, quero pra mim só Aqueles tempos que passei de farra Lá no Rio da Barra, Pernambuco, Mochotó Naqueles tempos que passei de farra Lá no Rio da Barra, Pernambuco, Mochotó Velhos momentos que tirei proveito Saudade em meu peito, repisem cibole Recorda as danças do velho argentino Cabra nordestino, puxador de fole Rio da Barra, vejo ele diga Pareço estar lá na imaginação Eu amo tanto aquele lugarejo Fecho os olhos e vejo na recordação Eu amo tanto aquele lugarejo Fecho os olhos e vejo na recordação Música Tá vendo aquela casinha Humilde pequenininha Humilde pequenininha Toda disfarçadazinha Junto àquele ribeirão Ela é de um pessoal Generoso, sem igual Seu chefe é um casal Da mais perfeita união Quando um quer, o outro quer Feito marido e mulher Para o que der e vier Uma só opinião Seus filhos obedientes Se apresentam sorridentes Ao cruzares o batente Desta santa habitação A caçula de uma menina Suave como a neblina Espanta a mágoa ruína De um coração sofredor Você mimosa Cecília Do pai a doça vigília Como chefe de família E além do mais cantador Você mimosa Cecília Do pai a doça vigília Como chefe de família E além do mais cantador Tá vendo aquela casinha Humilde e pequenininha Toda disfarçadazinha Junto àquele ribeirão Ela é de um pessoal Generoso, sem igual Seu chefe é um casal Da mais perfeita união Quando um quer Quando um quer o outro quer Feito marido e mulher Para o que der e vier Uma só opinião Seus filhos obedientes Se apresentam sorridentes Ao cruzares o batente Desta santa habitação A caçula, uma menina Suave como a neblina Espanta, uma menina Espanta, uma magoa ruína De um coração sofredor Você mimosa Cecília Do pai a doça vigília Como chefe de família E além do mais cantador Você mimosa Cecília Do pai a doça vigília Como chefe de família E além do mais cantador Do pai a doça vigília Do pai a doça vigília Meu Deus, que grande destroço Quando a seca no sertão Se arretira todo mundo A procurar remissão E vai-se em ter a mulher E vai-se em ter a mulher E essa dona Que a gente entrega paixão E vai-se em ter a mulher E essa dona Que a gente entrega paixão Como bem a feliz mina Da minha imaginação Ela foi se eu fiquei Chorando em pé no oitão E lá da volta do caminho Ela ainda deu com a mão E lá da volta do caminho Ela ainda deu com a mão Quando ela foi-se embora Era puxa do verão A fome atacava o povo Tava bem escasso o pão Quer ver, Cris? Ela deixou No meu pobre coração Quer ver, Cris? Quando ela foi-se embora Era puxa do verão A fome atacava o povo Tava bem escasso o pão Quer ver, Cris? Ele deixou Em meu pobre coração Quer ver, Cris? Ela deixou No meu pobre coração Meu Deus, que grande destroço Quando a seca é no sertão Se arretira todo mundo A procurar remissão E vai-se em terra, mulher Essa dona Que a gente entrega a paixão E vai-se em terra, mulher Essa dona Que a gente entrega a paixão Como bem a feliz mina Da minha imaginação Ela foi-se e eu fiquei Chorando em pé noitão E lá na volta do caminho Ela ainda deu com a mão E lá na volta do caminho Ela ainda deu com a mão Quando ela foi-se embora Era puxa do verão A fome atacava o povo Tava bem escasso o pão Quer ver, Cris? Ela deixou No meu pobre coração Quer ver, Cris? Ela deixou Em meu pobre coração Quando ela foi-se e eu Quando ela foi-se embora Era puxa do verão A fome atacava o povo Tava bem escasso o pão Quer ver, Cris? Ela deixou No meu pobre coração Quer ver, Cris? Quer ver, Cris? Ela deixou No meu pobre coração Deitei-me Uma ocasião Devido a pouca saúde Acordei por no açude Cantar penoso um carão Entoava uma canção Ou por outra mesmo um hino Imitava um violino Acordei e não dormi mais Quantas notas musicais Num crânio tão pequenininho Só sei que a dificuldade Tava na alma da gente Eu soluçava doente Ela cantar com saudade Talvez fosse uma amizade Que eu fizesse sofrer Prantos do seu padecer Vieram tocar nos meus E eu de cá pedindo a Deus Alívio pra meu ver Começo a meditar Livre em minha alma Da paz eu vi a palma E melhorou tudo enfim Tava um bulício capim O vento soltava a soite Parece até que a noite Fazia preces pra mim Seu cantar foi se alongando Eu de cá da cama ouvindo Eram dois entes sentindo Eram dois entes sentindo Um cantando Outro chorando Onde estará pousando Com seus tons harmoniosos Os meus momentos nervosos Graças a Deus já passaram Seus seios aliviaram Somos dois vitoriosos Eram dois entes sentindo Lua bela tão querida Testemunha dos amores Tocaram nesse teu corpo Três cabras conquistadores Te pegaram descuidada Tiraram do teu perfume E eu fiquei atormentado Já pra morrer de ciúme Eu fiquei atormentado Já pra morrer de ciúme Também deve estar chorando O pássaro jurudaí Seresteiro apaixonado Que tanto canta por ti Sonhador e suspirando Tristemente só alucinando Minha querida já sei Lá no céu também reclama Cacimiro de Abreu Castro Alves também chora É grande o desgosto seu Catulo banhado em pranto Risa da luz descontente Começa a chorar baixinho Dizendo pra Santa Agostinho Tomaram a noiva da gente Lá no céu também reclama Cacimiro de Abreu Cacimiro de Abreu Castro Alves também chora É grande o desgosto seu Catulo banhado em pranto E Zé da luz descontente Começa a chorar baixinho Dizendo pra Santa Agostinho Tomaram a noiva da gente Cacimiro de Abreu Cacimiro de Abreu Agora a música acabou com a matadeira É um forrozinho Meu tolinho é meio desenrolado O caburinho é passato com o Não tem a dó desse caburinho A dele faz Você liquida qualquer Sujeito atua no mundo Qualquer pessoa lhe entrega o coração O cabopinha faça assim comigo Não tem a dó desse caburinho Não me mate de paixão Você liquida qualquer Um sujeito atua no mundo Qualquer pessoa lhe entrega o coração Você menino Desde da preferidade Que não dá pra você direito Mas a culpa é vai se bom Até a rua O cabopo que você passeia Deixa todo mundo louco É negócio de cadeia O cabopinha faça assim comigo Não tem a dó desse caburinho Não me mate de paixão Você liquida qualquer Um sujeito atua no mundo Qualquer pessoa lhe entrega o coração O cabopinha faça assim comigo Não tem a dó desse caburinho Não me mate de paixão Você liquida qualquer Sujeito atua no mundo Qualquer pessoa lhe entrega o coração Você menina Desde da pequenidade Que maltrata sem querer E mata por perversidade Até a rua Onde você passeia Deixa todo mundo louco É negócio de cadeia Até a rua Onde você passeia Deixa todo mundo louco É negócio de cadeia Até a rua O cabopinha faça assim comigo O cabopinha faça assim comigo Não me mate de paixão Não me mate de paixão Você liquida qualquer Um sujeito atua no mundo Qualquer pessoa lhe entrega o coração Então Então Um baialzinho também menor Acho que o marinês cantaria isso bem Eu fico feliz Um barreiro de lado Um barreiro de lado e um sombrião Pra no domingo de tarde Tangece a saudade ao som de um violão Uma casinha modesta no meu querido sertão Tendo de frente um roçado um barreiro de lado e um sombrião Pra no domingo de tarde Tangece a saudade ao som de um violão Pra no domingo de tarde Tangece a saudade ao som de um violão Uma morena faceira entoando Uma bonita canção Uma redinha de malha Embaixo do latadão Para se embalando E aos poucos matando a solidão Uma redinha de malha Debaixo do latadão Para se embalando E aos poucos matando a solidão Oh quanto é belezão Uma casinha modesta No meu querido sertão Tendo de frente um roçado um barreiro de lado e um sombrião Pra no domingo de tarde Tangece a saudade ao som de um violão Pra no domingo de tarde Tangece a saudade ao som de um violão Uma morena faceira entoando Uma bonita canção Uma redinha de malha Debaixo do latadão Para se embalando E aos poucos matando a solidão Uma redinha de malha Debaixo do latadão Para se embalando E aos poucos matando a solidão Oh quanto é bela ilusão Oh quanto é bela ilusão Minha morena Minha morena do vale do Pajéu Cheira a mel de capucho O beijo que não te dei Há um segredo Marcado pelo desejo Na quintura desse beijo Por tudo que desejei Há um segredo Marcado pelo desejo Na quintura desse beijo Por tudo que desejei Me deixa louco E se teu corpo em manobra Nele tem tudo de sobra Do que a sorte me negou Mas eu te espero Pela vinda do amanhã Minha nutrida marran Que meu Pajéu criou Mas eu te espero Pela vinda do amanhã Minha nutrida marran Que meu Pajéu criou Minha morena do vale do Pajéu Minha morena do vale do Pajéu Cheira a mel de capucho O beijo que não te dei Há um segredo Há um segredo Marcado pelo desejo Na quintura desse beijo Por tudo que desejei Há um segredo Marcado pelo desejo Na quintura desse beijo Por tudo que desejei Me deixa louco E se teu corpo tem manobra Nele tem tudo de sobra Do que a sorte me negou Mas eu te espero Pela vinda do amanhã Minha nutrida marran Que meu Pajéu criou Mas eu te espero Pela vinda do amanhã Minha nutrida marran Que meu Pajéu criou Tá vendo aí, Santana? As coisas que o poeta faz Eu tenho que aprender um bocado aí Bora, poeta! Noto no seu rosto Uma esperança Vejo uma tristeza em seu olhar Você merecedora de carinhos Carente de um peito A lhe afetar Toda essa meivice Essa ternura É a espera desse bem Que há de chegar Toda essa meivice Essa ternura É a espera desse bem Que há de chegar O chão que lhe criou Tem alegria Vaitoso do seu pé A lhe apalpar O vento que lhe sopra É sorridente Por ter obrigação Por ter obrigação De lhe sobrar Só eu que choro Só eu que choro triste Amargurado Por não poder viver Por não poder viver A lhe adorar Só eu que choro Só eu que choro Só eu que choro triste Amargurado Amargurado Por não poder viver Sem você Sem você a vida Nada vale Você Minha oração Meu altar Noto no seu rosto Uma esperança Vejo Vejo uma tristeza Vejo uma tristeza Em seu olhar Você merecedora De carinho Carente de um peito A lhe apertar Toda essa meiguice E essa ternura É a espera Desse bem Que há de chegar Toda essa meiguice E essa ternura É a espera Desse bem Que há de chegar Esse forró Tem cheiro de terra quente E o calor da nossa gente É uma figuração Em uma era De uma gente Evoluída nele Tem sabor de vida De uma nova geração Ele balança Num galope Violento Enfeitiçando o momento Da nossa imaginação Ele balança Num galope Violento Enfeitiçando o momento Da nossa imaginação Vai recordar Os velhos tempos atrás Uma dança dilatada E uma lamparina gás Um juramento Feito pelo coração E o mente Apaixonado Segurado pela mão Ele gerou-se forte Nordeste na mente Que motivado em nossa gente Não é um caterete Ele é bem nosso É forró Do bole-bola E quanto mais se puxa o fole Mais aumenta o fuzuê Ele é bem nosso É forró Do bole-bola E quanto mais se puxa o fole Mais aumenta o fuzuê É o forró É o forró do fuzuê Zé Marco Lino Que prazer Saudade De seu Zé Esse forró tem cheiro De terra quente E o calor da nossa gente É uma figuração Em uma era de uma gente Evoluída nele Tem sabor de vida De uma nova geração Ele balança Num galope Violento Enfeitiçando o momento Da nossa imaginação Ele balança num galope Violento Enfeitiçando o momento Da nossa imaginação Vai recordar Os velhos tempos atrás Uma dança dilatada E uma lamparina gás Um juramento Feito pelo coração De um ente apaixonado Segurado pela mão Ele gerou-se um forte Enorte a dinamento E motivado em nossa gente Não é um caterete Ele é bem nosso É forró Do bole-bola E quanto mais se puxa o fole Mais aumenta o fuzuê Ele é bem nosso É forró Do bole-bola E quanto mais se puxa o fole Mais aumenta o fuzuê Ele é bem nosso É forró Do bole-bola E quanto mais se puxa o fole Mais aumenta o fuzuê Ele é bem nosso É forró Do bole-bola E quanto mais se puxa o fole Mais aumenta o fuzuê Ele é bem nosso, é forró do bole-bole, quanto mais se puxa o fole, mais aumenta o fuzoê Achei você parecida, com quem mais amei na vida, com quem mais tive paixão Até a trança do cabelo é como a dela, faz da outra paralela, só não sei o coração Até o jeito do andar de conversar, e um gesto no olhar Que machuca minha vida, você querida, o seu modo se trocou Falta você me querer, e me amar como ela amou Você querida, o seu modo se trocou, falta você me querer, e me amar como ela amou Achei você parecida, com quem mais amei na vida, com quem mais tive paixão Até a trança do cabelo é como a dela, faz da outra paralela, só não sei o coração Até a trança do cabelo é como a dela, faz da outra paralela, só não sei o coração Até o jeito do andar de conversar, e um gesto no olhar Que machuca minha vida, você querida, o seu modo se trocou Falta você me querer, e me amar como ela amou Você querida, o seu modo se trocou Falta você me querer, e me amar como ela amou Você querida, o seu modo se trocou Falta você me querer, e me amar como ela amou Você querida, o seu modo se trocou Falta você me querer, e me amar como ela amou A machinha que o título é Mulher Esperança Mas essa questão de título aí, isso não é nada É uma machinha nova também Tua presença é minha esperança Fica aqui criança, dá-me a tua mão Tua presença é minha esperança Fica aqui criança, dá-me a tua mão Não tem sentido quando estás ausente Se estás presente, é a solução Tudo que sinto, por te confesso Meu amor, te peço, vai-te embora, não Tudo que sinto, por te confesso Meu amor, te peço, vai-te embora, não E na distância vem o desengano Uma hora é um ano, um minuto é um mês Quando tu voltas, me faz renascer Passo até a ser criança outra vez Vamos dançando, me desabafando Vai se misturando, meu suor com o teu Eu sinto a força deste amor profundo Me dizer que o mundo é todinho meu Eu sinto a força deste amor profundo Me dizer que o mundo é todinho meu Tua presença é minha esperança Fica aqui criança, dá-me a tua mão Não tem sentido quando estás ausente Se estás presente, é a solução Tudo que sinto, por te confesso Meu amor, te peço, vai-te embora, não Tudo que sinto, por te confesso Meu amor, te peço, vai-te embora, não E na distância vem o desengano Uma hora é um ano, um minuto é um mês Quando tu voltas, me faz renascer Passo até a ser criança outra vez Vamos dançando, me desabafando Vai se misturando, meu suor com o teu Eu sinto a força deste amor profundo Me dizer que o mundo é todinho meu Eu sinto a força deste amor profundo Me dizer que o mundo é todinho meu Me dizer que o mundo é um ano Me dizer que o mundo é um ano Eu sinto a força deste amor profundo Me dizer que o mundo é um ano Eu sinto a força deste amor afinal Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Obrigado por mim e por todos nós, pela respiração, pela minha voz. Os meus olhos pra ver, tão bonitos faróis, esse vento divino, essa brisa que passa. A mim sopra de graça, sem nada cobrar, esse raio de sol, que me suaviza, que me focaliza. Pra vida me dar, esse espelho infinito, esse céu tão bonito, esse mundo sem fim. Essa terra tão bela, que do peito dela, dá tudo pra mim. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Obrigado, meu Deus, pelo meu sentimento, pela velocidade, do meu pensamento. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Obrigado por mim e por todos nós, pela respiração, pela minha voz. Os meus olhos pra ver, tão bonitos faróis, esse vento divino, essa brisa que passa. A mim sopra de graça, sem nada cobrar, esse raio de sol, que me suaviza, que me focaliza. Pra vida me dar, esse espelho infinito, esse céu tão bonito, esse mundo sem fim. Essa terra tão bela, que do peito dela, dá tudo pra mim. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar a vida, por tudo que sou. Eu sou pedra de amolar, esse objeto pequeno, que leva sol e sereno, dia e noite sem cessar. Vivo do lado de fora, sem ter descanso na hora, peço ao Senhor pra entrar. Será que o pedido é aceito? Será que eu tenho direito a um cantinho pra repousar? Eu sabia que cantava a tardinha, o bando de andorinha, numa manhã de verão. Mas a saudade vem e o meu peito chora, lembra que a cinco horas cantava o salto a caminho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. O seu machado estimado, famoso, muito invejado, de nome bem divulgado, de vidro muito cortal. Não pode me escurecer, deve me agradecer, que eu sou pedra de amolar. Ele vive em seus saluns, junto às boas refeições. Recebendo seus braços, recebendo seus braços, de cortador e polido. O seu nome muito cresce, o amolado aparece, quem amou. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Ai meu Deus, eu não sei que faça não, deixaram minha terra, deixaram meu sertão, mas pra não ir embora. Eu já tentei, não há recurso, vou sair daqui a pulso, vou sair nos empurrão. Vou recordar uma lua da madrugada, um samba dilatada, numa noite de São João. Como sabia que cantava a tardinha, o bando de andorinha, numa manhã de verão, mas a saudade vem. Meu peito chora, lembra que às cinco horas, cantava um salto a caminho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Duas coisas que me matam, meu beijinho, é ficar de ti ausente, passa sem teu carinho. Vou recordar uma lua da madrugada, um samba dilatada, numa noite de São João. Amola é esquecido, mas com tudo isso diga, há seus ferros de cortar. Que eles são grandes e eu pequeno, mas sou pedra de amolar, mas sou pedra de amolar. Essa é da reserva especial de Zé Marcolino, assim dizia eu. Ai meu peito, essa é da minha reserva especial. Ai meu Deus, eu não sei que faça não, deixaram a minha terra, deixaram o meu sertão, mas pra não ir embora. Eu já tentei, não há recurso, vou sair daqui a pulso, vou sair nos empurrão. Ai meu Deus, eu não sei que faça não, deixaram a minha terra, deixaram o meu sertão, mas pra não ir embora. Eu já tentei, não há recurso, vou sair daqui a pulso, vou sair nos empurrão. Vou recordar a lua da madrugada, um samba dilatada, numa noite de São João. Tu sabia que cantava a tardinha, o bando de durinha, numa manhã de verão. Mas a saudade vem, e o meu peito chora. Lembra que a cinco horas cantava o salto a caminho, duas coisas...